Ninguém me chama pra porra nenhuma, ninguém me chama pra nada, não me chamam pra trabalhar, não me convidam pra festa, as mulheres não querem mais foder comigo, ninguém me desafia, eu mesmo me desafio, o desafio do gelo, e desafio o pseudo macho jurubeba, quero ver se ele é macho mesmo, Chico Sá, lá vai. Não, 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 não.